Jornal Cidade Fondo Neste Ontem após as oito horas da manhã chegou uma informação do setor policial, polícia rodoviária da região de Limeira atendeu uma ocorrência, um acidente com vítima fatal. Esse acidente com morte aconteceu ontem de manhã no trecho da SP310 Rodovia Washington West, quilômetro 155 no limite na cidade de Cordeiropolis um motorista de um caminhão, 39 anos de idade e era morador aqui em Rio Claro ele vinha no sentido interior capital e colidiu na traseira de outro caminhão a vítima fatal não resistiu e morreu praticamente no local, Ronaldo Aparecido Victor dos Santos tinha 39 anos de idade e o corpo foi encaminhado aqui para Rio Claro no IML Instituto Médico Legal do Necrotério Municipal e depois foi realizado o trabalho de velório e também sepultamento um fato extremamente lamentável Através do decreto da Prefeitura Municipal do Prefeito Júnior da Padaria foi proibido o apito dos trens em horário noturno aqui em Rio Claro da empresa que é responsável pela manutenção da malha ferroviária aqui em Rio Claro na antiga estação ferroviária e também na oficina que fica naquele trecho entre a vila Indaiá e também a região central de Rio Claro passando pelo bairro da Cidade Nova Pois muito bem Agora há pouco esteve aqui no plantão policial o delegado de plantão doutor André Luiz Alvarez Miller de Ságio Aertrudo e os policiais que estão aqui no plantão o investigador policial Mococca também o escrivão de polícia o Saulo o Saulinho e essa vítima esse rapaz que aliás eu conheço é meu amigo meu conhecido meu vizinho de muito tempo da região da Vila Aparecida ele esteve aqui no plantão policial agora há pouco e registrou um boletim de ocorrência registrou um boletim de ocorrência que o barulho do apito dos trens ali na oficina da Fepasa no paredão da Fepasa na região da Vila Aparecida da Rua 1 continua e hoje de madrugada segundo ele o barulho foi infernal a vítima mora ali na região da Rua 1 ali na região da Vila Aparecida ali próximo da Avenida 22 é de uma família tradicional aqui de Rio Claro inclusive é amigo do Eduardo Magalhães um dos proprietários do grupo JC de comunicação e estava até conversando comigo gravou um vídeo tudo e a situação continua lamentável ele fez um boletim de ocorrência de perturbação de sossego e vai entrar em contato daqui a pouco com o pessoal da redação aí do Jornal Cidade Condenado capturado na Avenida 5 Bairro Jardim das Palmeiras 5 e meia da tarde de ontem o capturado tem 39 anos de idade é marceneiro divorciado e a Polícia Militar fazia patrulhamento rotineiro quando avançou o indivíduo do atitude suspeita ele tem coordenação segundo a vara criminal ele era procurado pelo artigo 157 que é rouboa e também pelo artigo 14 retornou ao calabouço retornou à cadeia pública localização de um veículo na Avenida M37 com a rua M17 bairro Cervezão ontem às 4h25 da tarde um veículo roubado eu relatei ontem essa informação nos boletins anteriores e a vítima do roubo de uma caminhonete Chevrolet Montana preta no 2013 foi um rapaz de 32 anos de idade só que ontem ele passava nesse horário ali na Avenida M37 com a rua M17 e avançou estacionado um veículo com as mesmas características da sua caminhonete ele foi checar e realmente era a caminhonete dele só que as placas tinham sido retiradas e ele acionou o setor policial a Polícia Militar esteve aqui no plantão para o registro da ocorrência o verdadeiro susto ontem 7h10 da noite em um autoposto de gasolina na Iruna Jacutinga no bairro da Vila Olívia estão sempre passando ali em frente e segunda informação do declarante o reciclador de 28 anos de idade motorista de uma perua Kombi placas de Rio Claro cor branca ano de 1995 parou naquele horário no posto de gasolina para abastecer o veículo o frentista teria deixado vazar gasolina ao encher o tanque e na hora que o motorista foi acionar o veículo o veículo pegou fogo foram momentos aí de tensão pegou fogo no motor teve uma explosão mas ninguém ficou ferido corpos de bombeiros com a viatura autobomba esteve no local teve conhecimento do fato e as chamas foram rapidamente apagadas também por populares rua Jacutinga bairro ali na verdade é parco diversitário fica ali na devesa uma parte do parco diversitário do outro lado do quarteirão é vila olinda mas foi na rua Jacutinga naquele posto de gasolina que fica a um quarteirão praticamente da antiga Ludival apenas como posto de referência flagrante tráfico de drogas a avenida 54 corroa 25 bairro jardim paulista 2 ali próximo do bairro do venzel região oeste rio claro e fica próximo ali não fica muito longe do posto de gasolina onde a piró pegou fogo não esse fato aconteceu ontem às 10h35 da noite flagrante de tráfico de drogas e a indiciada que foi detida tem 21 anos de idade é lavradora a ocorrência registrada aqui no plantão policial e atendida pela polícia militar o que aconteceu neste fato a PM fazia o patrulhamento quando avestou um veículo de aplicativo um Uber veículo randai branco e no banco de passageiro havia duas moças em atitude suspeita o policial militar parou o veículo aplicativo e lá estava o casal na verdade as duas moças estou falando casal porque as duas são namoradas e as duas são namoradas e no bolso de uma delas a polícia militar aprendeu uma certa quantidade de maconha também seis repetórios de cocaína e um tijolo de crack o peso 118 gramas a outra jovem que estava no veículo do caso a moça de 28 anos disse que não tinha conhecimento da quantidade entorpecente da bolsa da sua namorada mas a acusada foi detida pela polícia militar e foi presa em flagrante a indiciada de 21 anos de idade também com ela os policiais militares apreenderam um medidor de pressão no local do espaço seu flagrante seu cadeia Jornal está em tudo porque a informação está em todo lugar Jornal está em tudo Grupo JC